Alô, estamos mais uma vez no ar, pulando a cerca, é um programa original, inusitado, não tem pauta, não tem roteiro, nem muito menos censura, é como a vida. Olha, hoje dia 24 de agosto de 2012, pois é, a Unidever é um canal público, então pertence ao Brasil. Olha só, pular a cerca, pular a cerca não é sacanagem, pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, pular a cerca a gente consegue ver o outro lado, porque esse lado está terrível, com corrupção, violência, droga, colonização e uma porção de coisa a mais. do outro lado, do outro lado é muito menor e a gente pulando a cerca é o outro lado. O pulando a cerca é um pequeno programa com uma grande bandeira. O pulando a cerca, vou contar para você, é um programa de oposição, oposição à violência, à droga, à corrupção, à falta de cidadania, então é um programa de oposição e o programa tem muito pouco espaço na mídia, e por falar em mídia, o programa hoje segue a série Justiça e Direitos Humanos, então vamos convidar primeiro o advogado que defendeu a vida toda os direitos humanos, doutor Modesto da Fribeira, que vai pular a cerca aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite e bom sempre. E vamos convidar o juiz de direitos da comarca do Rio de Janeiro, doutor João Batista da Marcendo, e repenetrando da instituição chamada Juízes pela Democracia. O doutor João, juiz de direitos, defendeu uma tese recentemente nessa universidade, na UF, Universidade Federal Fluminense, de doutorado, que ganhou nota 10 da academia. Todo mundo deu 10. E a tese se chama o colonialismo da mídia na eleição de 2010. Vamos chamar o João Batista, agora é João, Joãozinho. Vem aqui falar sobre essa magnífica tese que você defendeu, que é uma tese a Misa não consegue falar, só numa tese universitária que você consegue falar. por andar sempre você consegue falar. E aqui, o Joãozinho, é tudo eu. É o canal comercial, eles, eles. Não, aqui é eu. Então, eu acho que o Joãozinho, doutor João, vai dar uma aula para a gente sobre esse assunto tão escondido e proibido pela mídia. Ainda mais colocar a questão na Misa no ar. É, mas olha, antes, o Joãozinho é bem oportuno, que ele estava contando a história do Joãozinho, filho dele, que é um gênio, que é um gênio. Agora, ele tem que virar Joãozinho também, né? Eu também lembro que hoje, dia 24 de agosto, faz 58 anos que Getúlio Varra morreu. Exatamente. Exatamente. Aliás, o Getúlio, a gente fala de mídia, a gente fala de interesse nacional, a gente fala da riqueza do povo brasileiro. É oportuno demais você lembrar que hoje se rememora os 58 anos da morte do suicídio do Getúlio Vargas e o Getúlio suicida no imbróglio criado pela mídia. É um empréstimo que o Banco do Brasil fornece ao Samuel Weine para montar o jornal Última uma hora um jornal que falava dos interesses dos trabalhadores e falava para os trabalhadores naquele jornal naquele ano, naquela época. E aí os outros empresários de comunicação se voltaram contra isso. Eles não queriam um novo veículo de comunicação que pudesse fatiar o mercado ou falar de outros interesses que não os que eles falavam. Mas o Getúlio se bateu muito, nós estamos aqui ao lado de um petroleiro, esse advogado notável que defendeu os presos políticos durante a ditadura, ele sobrou o pinto, personificou a defesa da liberdade durante a ditadura militar, mas o Badesco antes foi petroleiro. E o Getúlio é quem instala a Petrobras. E tem uma coisa muito interessante, com oposição da mídia. E o primeiro grande, o primeiro grande veículo de mídia, de notícia no Brasil, que se opunha à exploração do petróleo pelo Estado brasileiro, pelo povo brasileiro, o seu petróleo pelo próprio povo brasileiro, era um programa de mídia. Era o repórter ESSO. O ESSO, a gente tem uma relação, desde os anos 40, o repórter ESSO é quem entrava no ar dando as notícias. Era o grande veículo de comunicação da época. Era o jornal nacional. Era alguma coisa, ou mais do que o jornal nacional. O jornal nacional, hoje, ele pauta praticamente os outros, mas ele tem 70%. O repórter ESSO era quase exclusivo. Então, a Rigor era um repórter da ESSO. Ele era da ESSO. Standard Oil. Ele era da Standard Oil. E que se opunha à exploração de petróleo no Brasil pelos brasileiros. Só se fosse por eles. Só se fosse por eles. O Monteiro Lobato é preso quando acusa a um ministro do Estado Novo de estar a serviço deste interesse, dos interesses dos petroleiros do Texas. Mas o Monteiro Lobato ficou preso durante muito tempo no Carandiru. Por que disse isso? Que o ministro do Estado estava envolvido com os exploradores de petróleo do Texas, lá da terra do Bush. Se você puxar a história, puxar esse fim da miada, aí nós vamos ver que esses interesses internacionais, que esses interesses expoliativos da sequência... Passando pela mídia. A mídia sempre passou pela mídia. A mídia sempre foi um instrumento de convencimento e de manipulação para defesa de certos interesses. E pior então, para lavar e sujar a mente das pessoas que ouvem. Exatamente isso, professor. A lavagem cerebral, a lavagem cerebral mais ampla e genérica é essa. Parece que o centro dessa grande vulcão terrível e ferrós, sempre começou no Texas. A morte do Kennedy do Texas. O grupo do Texas manipulou o estado do município todo pelo petróleo. Pois é, isso é importante, se nós pegarmos a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o século XIX, ele cuidava da sua política interna. Os Estados Unidos, até o século XIX, ele não cuidou de política externa. A não ser para a ampliação do seu território, aí sim. Você vê, um pouquinho antes do petróleo surgir lá, eles fizeram as invasões, sobretudo do México, onde havia petróleo. Mas já era para isso mesmo. Oito, sete outros grandes estados americanos. Os maiores foram tomados quando? Em 1840, na guerra de 1840. No século XIX, eles ampliam. Mas já sabendo que havia petróleo. Já sabendo que aqui tinha riqueza. Eles rompem o acordo que tinham com o México e ocupam aquela área. Agora, no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, é que os Estados Unidos lançam, foi o James Moore. Doutrina Morroia. América para os americanos. Doutrina Morroia. E com o canal do Panamá. Exatamente. E depois, a criação do próprio Estado do Panamá, a sua desanexação da Colômbia, a criação de um país para poderem ficar com o canal do Panamá e se transportarem de um oceano para o outro. Mas... Vou fazer uma provocação exatamente nesse ponto. Você já viu que Panamá realmente é um canal estreito, deu para fazer ali. A não ser a Nicarágua, que tem problemas políticos, tem mais facilidade, mas por que razão estão dando essa atenção e essa generosidade com os ditadores da Colômbia? Porque a Colômbia é uma esperança. Ali tem ainda uma possibilidade de fazer um canal. Se houver problema continuar no Panamá e a Nicarágua oferecer dificuldade, eles podem fazer um canal pela Colômbia, que dá uma passagem relativamente curta também. E tem rio para facilitar o contato. Você está vendo agora a atenção que estão dando à Colômbia? Inclusive, já puseram lá sete fortalezas na Colômbia a título de combater as Farc. Mas, estrategicamente, é da maior importância, inclusive para a eventualidade de um novo canal. Isso é uma coisa interessante, que a mídia nos dá notícia. A mídia tradicional nos dá notícia, mas, às vezes, de forma enviesada e, às vezes, sem ir na base da notícia. Essas sete bases militares estão sendo montadas na Colômbia e que se pretende sejam espalhadas pelo resto da América Central e América do Sul. Temos aí o caso do Paraguai agora, esse golpe no Lugo, e os militares americanos já estão lá treinando os militares paraguaios. A Escola das Américas, que você conhece muito bem, é uma escola de tortura que os Estados Unidos criaram para poder ensinar a torturar e a violar direitos humanos na América. E, disso, resultou isso que nós temos aí, o caveirão, essa política de extermínio... E, também, preparação psicológica e militar e política para golpes eventuais. Exatamente. Então, quando nós vemos... A mídia não trata disso. Ela não trata porque, muitas das vezes, os seus proprietários... Não pode tratar. Eles são interessados. Os negócios são comuns. Ou dos seus proprietários ou dos seus sacaicos. O Eclix publicou, essa semana, coisas de jornalistas brasileiros da grande mídia. Eu não vou nem falar o nome deles, porque, daqui a pouco, eles vêm com as histórias dos processos, e dizem que o pior da justiça não é a sentença, é o processo em si. Mas, o Eclix publicou, essa semana, jornalistas da grande imprensa que plantam notícias para preparar as pessoas para determinado... Fim. Para determinado fim ou para determinada decisão que já estava tomada anteriormente, mas que é apresentado como um fato que surgiu decorrente de um debate da sociedade. Então, isso é muito complicado. Quando nós temos uma mídia com proprietários com interesses econômicos, aí a gente não pode esquecer de que a mídia é empresa com finalidade econômica... Cuja mercadoria é o espaço e a verdade ou a mentira que interessa vender. Exatamente isso. Ela cria as condições para poder desempenhar o seu negócio. Então, João Batista, vamos colocar para o espectador o que significa plantar notícias. O que é isso plantar notícias? É inventar, fazer, plantar, plantar notícias. Como é que você define isso, o espectador? Daniel, eu, analisando na minha tese, os padrões de manipulação da mídia. E eles são muitos. A mídia pode trabalhar tanto com a manipulação quanto com o convencimento. Então, eu posso pegar um fato, distorcê-lo e trabalhar sutilmente, convencendo as pessoas de que aquele fato não é tão grave. Ou, ao contrário, às vezes um fato corriqueiro, transformar esse fato num fato da mais absoluta gravidade. Então, eu trabalho manipulando a notícia e promovendo o convencimento. Agora, a mídia tem alguns padrões de manipulação. Ela tem um padrão clássico que é um padrão de omissão. Existe o não assunto. Uma TV como esta, uma TV pública, que funciona numa universidade... Livre de censura. Livre de censura. Isso seria um bom assunto para a pauta da grande mídia. Olha, tem aqui, além dos grandes canais, nós temos aqui um outro tipo de comunicação, livre, aberto, sem pauta, sem roteiro, sem censura, como é a vida. Isso não é notícia. É como se não existisse. Quem vê o canal tradicional, não tem notícia da possibilidade de existência de uma outra comunicação que não aquela comunicação quase que oficial. Então, ela tem um padrão de manipulação. Ela tem um outro padrão que é transformar o bife num boi. Um fato, às vezes, corriqueiro, é transformado num monstro. Ou, às vezes, o contrário. Pega o boi e transforma num bife. Um fato da mais absoluta gravidade é tratado como coisa corriqueira. Como algo sem muita importância. Ela dá notícia. Mas é algo sem importância. E mostrando os ângulos que interessa mostrar e não a totalidade. E não a totalidade. Tem uma forma de apresentar. Nas eleições, então, eu analisei bem esses padrões, como os candidatos são apresentados. Como que eles se apresentam e como que a mídia, dependendo do interesse do proprietário, o apresenta. Então, se o candidato quer se apresentar como um candidato popular, a mídia sempre que mostrá-lo, e isso aconteceu no Jornal Nacional, a mídia sempre que mostrava a candidata Dilma Rousseff, a mostrava perto de um avião, de um carrão, e falando sozinha. Como eu estou nesse momento aqui, o close no rosto. Os outros candidatos eram mostrados em passeatas. Rodeados de eleitores. E, em eleição anterior, em contexto da literatura, teve candidato que, para aparecer na grande mídia, notadamente o Jornal Nacional, contratou figurantes para sair abraçado no meio da rua. E o próprio câmera orientava esses figurantes, se fingindo de eleitores. Ele disse, olha, não, olhe para a câmera, chegue mais perto do candidato, abraça o candidato. Que era uma forma de mostrar que aquele candidato era popular. Então, quando nós olhamos para a televisão, nós precisamos saber o que está atrás do câmera. Quem é o proprietário da empresa? Quem foi que fez aquele roteiro daquilo que parece notícia, mas que, na verdade, é propaganda? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. Sim, o Modesto, um bom momento. Então, o Joãozinho colocando isso, o que a gente vê na televisão, na uma tarde da câmera, na frente, contamina a nossa consciência e o nosso inconsciente e pega o nosso inconsciente fazendo ver aquela notícia. O inconsciente funciona como você colocou na mídia. O candidato falando sozinho, pô, é forte, é acordado. O candidato com uma porção de eleitores é muito mais forte, é muito mais correto, tem a população do lado. E você fica totalmente contaminado pela essa visão. Contaminação. Veja só, um câmera, um simples fotógrafo, se ele quiser, na fotografia ele dá a mensagem. Por exemplo, quando ele apoia um candidato, aquele candidato é mais bonito, mais simpático e apanhado num bom momento. Quando não apoia o candidato, ele aparece nos piores momentos. Momento que está com o dedo no nariz ou coisa assim, antipática, esse aparece. Por aí você vê a mensagem. Isso é um conceito. Subrepetícia que passam até com a simples fotografia do câmera ou do fotógrafo. Isso na comunicação dá o nome de conceito, imagem e mensagem. Isso. Isso é um conceito. Como que o candidato vai se apresentar, como que a pessoa vai ser apresentada. Então, é exatamente isso. Se você tem a pretensão de que ele apareça bem, isso é um conceito de valência. Se ele vai aparecer bem, você pega o melhor ângulo, pega o momento que ele está falando, essa coisa de usar as mãos para falar. Um momento simpático. Um momento simpático. Essa coisa de falar em fotografia, com esse gesto, com a mão, dar a ideia de que está se expressando. E, quando é o contrário, se quer que ele apareça mal, é um momento em que ele coçou, que ele faz uma careta, com o nariz. Exatamente. Esse é o conceito de imagem e mensagem que destrói, às vezes, longos períodos de construção da imagem. E a câmera, ela passa muito pouco de toda uma trajetória, seja profissional, seja política, seja programática. É muito pouco. Então, essa imagem, por menor que ela seja, ela vai produzir uma representação naquele que está vendo. Então, o que a gente vê na televisão, na verdade, é como aquele filme Matrix. Nós estamos vendo uma realidade virtual. Nós não estamos vendo a realidade. E aí vem uma coisa que você fala do trabalho do consciente e do inconsciente. Porque não é só o noticiário. É também o seriado, a novela e o próprio filme. Numa sequência de filmes, no momento em que o noticiário fala de violência, de crime organizado, de violência. E vem um filme mostrando o extermínio como uma solução para acabar com a violência. Pega aí o Charles Bronson mostrando que... Isso depois reflete como proposta para se acabar com a violência. Nós falamos tanto de crime organizado, a mídia fala tanto de crime organizado, desse perigo de se andar na rua, da violência, que temos que endurecer, acabar com os direitos das pessoas. Aí diz assim, eu sou juiz há quase 20 anos. Eu ando por essa cidade inteira, né, Modesto? Nós andamos em momentos diferentes. Tem violência sim, já perdi relógio numa outra circunstância, mas nunca fui ameaçado pelo crime organizado. Nenhuma autoridade que morre aí nesse confronto é o soldado, o cabo mal formado, que é colocado lá para executar uma política de confronto e de extermínio e ele acaba sofrendo ali um revés. Agora, coronel não morre, não é ameaçado? Delegado não morre, não é ameaçado? Promotor não morre, não é ameaçado? Juiz não morre, não é ameaçado? Aliás, o caso de única juíza morta não foi pelo crime organizado pelos bandidos, pelos traficantes, foi pelo próprio aparato policial do Estado. Portanto, se nós falarmos de crime organizado, o crime organizado é o Estado. É ele que ameaça a autoridade. A juíza Patrícia Scioli é um bom exemplo disso. Não foi morta. Pelo traficantezinho, pelo menino de rua... E sim, por um agente do Estado. E nem mais, envolvendo uma cadeia de comando. Não foi coisa executada por um soldado... Que é muito mais grave. Muito mais grave. O que mostra, tal como naquele período que você lutou lá contra a ditadura, que a violação dos direitos humanos, que a supressão dos direitos, ela decorria de uma política de Estado. E não de terroristas perigosos que estavam colocando a vida e sociedade em perigo. Como a mídia falava e como continua falando hoje em uma outra conjuntura. Você vê a gravidade. A mídia, a imprensa... Aquela sua tese foi bem reveladora da importância de como a mídia é capaz de fazer a cabeça. Num sentido ou em outro, sobre o mesmo, em cima do mesmo fato. Ela é capaz de fazer para o bem ou para o mal, dependendo da publicidade ou do interesse que ela teve. Eu estou muito preocupado com isso. E neste momento em que o Estado, o Governo Federal, está criando a TV Brasil, a TV Brasil de Comunicação, desmontando a estrutura anterior de várias TVs, eu estive analisando essa lei, a lei que autorizou a criação dessa empresa pública, o decreto que criou essa empresa pública e como estão desmantelando as outras rádios e empresas que existiam e funcionavam independentemente. Vai se montar uma TV pública entregue nas mãos... A empresa privada. Pois é, e sujeita à invulsão de um único órgão. Hoje, está na mão de uns, amanhã pode ser de qualquer governo. Diversamente da Fundação Padre Anchieta, que transmite a TV Cultura em São Paulo, que tem um conselho curador que elege o presidente. E esse conselho curador, ele é bem plural, são os reitores, é composto pelos reitores das universidades públicas e privadas de São Paulo. Então, tem um conselho curador bem plural. A TV Brasil, que está em processo de criação, não tem esta pluralidade no seu comando. Nós poderemos, no futuro próximo, perder até estes canais públicos que são menores em termos de audiência, mas ainda são canais abertos e que podem ter uma repercussão nas mídias sociais, como tem aqui o Pulando a Cerca. Tanto na sua exibição, quanto na sua retransmissão depois por outros processos. Então, nós estamos percebendo hoje um cerro, um fechamento dessa possibilidade da comunicação social. E isso pode ser muito grave ideologicamente para a formação e para a informação das futuras gerações. Porque isso inviabiliza o próprio processo democrático, né? O povo isolado da opinião e de participação. Olha só, então você falando isso, o Joãozinho e o Morrestinho, a televisão está sendo privatizada. Quase todas as editoras no Brasil são editoras vendidas para multinacionais. Gravadores de discos, deve dizer, tudo multinacionais. Olha só o que está restando. O que está restando na cultura nacional? Eu acho que a ditadura é uma espécie de bomba atômica. Ela mata no começo, pá, na explosão. E dura matando cem anos, ao longo de cem anos. Então, a cultura começou a cair, a mídia aumentou, a universidade pública está caindo. O serviço público está caindo terrivelmente, tudo está sendo privatizado. Isso não é por acaso. E para acontecer isso, tem que ter uma mídia colonizadora forte para bancar isso. Convencer ou plantar a notícia é muito bom. Assim é ótimo. Antes era uma porcaria. O serviço público é uma porcaria. Agora sim é bom. Então, esse processo está em vigor no Brasil todo. Todo meio de comunicação está sendo colonizado. Você usou a palavra privatizar. Essa palavra é muito interessante porque o que é privado é porque priva os outros. Eu sou proprietário. A ideia de privar é exatamente isso. A propriedade é privada porque alguém se apropria dela com exclusividade e priva todos os demais do uso. A ideia de privar é impedir que os outros usem. Então, no momento, você tem a propriedade comunal, a terra comunal, e nós temos aqui no Rio de Janeiro um bairro que reporta a esta época, que é o bairro de Realengo. Em 1821, tem um sitiante ali daquela região de Realengo que escreve uma carta ao José... Quando é isso? Em 1821, escreve uma carta a José Bonifácio, pedindo que ele não dê mais sesmarias, não conceda sesmarias naquela região. Onde ele lê o Campo dos Afonsos, até Realengo. Assim, não dê mais sesmarias. Porque aquela área é uma área de pastagem comum, de pastagem comunal, para os que têm gados, mas não têm pastos próprios. Porque elas são terras realengas. Todas realengas. A ideia de realengo é comunal. Todos os que têm gado, tem lá sua vaquinha, o seu cabrito e a sua cabra, e não têm pasto próprio, eles tinham um pasto comunal. Um pasto realengo, e daí que vem o nome do bairro. Na medida em que vai concedendo sesmarias, a sesmaria é a privatização do que é comunal. Então, isso é seu, é privado seu. Você pode privar todos os demais deste pedaço. E aí vão privatizando. Então, privatizaram a terra. No governo Fernando Henrique, a água foi privatizada. Antes, se você encontrasse, você podia furar um poço no seu terreno. na sua casa e tirar a água do solo. Hoje você não pode mais. Se você tiver uma fonte, sei lá, um sítio, uma fontezinha, uma mina, você não pode mais tirar aquela água, que ela não te pertence mais. Sub-solo? Nem sub-solo. Nem é que brota. Né? Então, essa água, ela não pode mais, ela foi e você tem que pagar por ela. Para tirar a água do seu próprio terreno, né? Ou coletar a água que nasce numa mina, né? Lá no seu próprio sítio, você tem que pagar por ela. Né? Houve uma privatização, né? O Estado se apropriou disso e concede a outorga. Tanto pode conceder a outorga ao próprio proprietário, quanto pode a terceira, que passa a entrar na sua casa para poder tirar a água que antes era sua. E aí tem esse outro processo, que é o da privatização das ondas. É a privatização da comunicação. Né? Então, nós temos... E os canais são finitos. Na medida em que algumas poucas empresas se apropriam disso, todos os demais estarão privados de se comunicarem, salvo se estes proprietários desses canais permitirem. E aí você traz uma questão, Daniel, muito complicada. que são essas aquisições dessas empresas de comunicação por um capital internacional. Hoje, 92% dos canais pagos da TV por assinatura, eles estão na mão do Murdoch. Está na mão de quem? Murdoch. Rupert Murdoch. Pois é. Aquele australiano que teve um jornal fechado na Inglaterra. Os mais ricos do mundo. Pois é. E que está, inclusive, se apropriando daquilo que era considerado nacional, só concedível a brasileiro. Exatamente. A brasileiro. E que teve um canal fechado, um jornal fechado na Inglaterra, recentemente, porque obtia notícias mediante violação do sigilo das comunicações das pessoas na Inglaterra. E continua sendo processado. Há uma comissão verificando, avaliando isto na Inglaterra, que é um fato muito grave. Essa violação da intimidade das pessoas, da comunicação, da conversa telefônica das pessoas, para poder antecipadamente gerar manchete sensacionalista e vender o jornal. A relativização da ética e da própria lei do crime. Mas, João, fala mais do 92% das empresas que o Mordoc tem aqui no Brasil. Essa vez, por assinatura, ele entrou com muita violência no mercado brasileiro, chegou a assustar as próprias empresas nacionais de comunicação. Esses empresários se sentiram intimidados. Eles são tão poderosos no âmbito interno, eles se sentiram intimidados por esse capital. Ele é proprietário da Fox, dentro do estúdio, grande estúdio norte-americano, tem grandes jornais dos Estados Unidos, mas eles no mundo inteiro. Eu acho que hoje é o maior grupo de comunicação no mundo que está na mão de uma pessoa ou de um grupo representado por essa pessoa. Pequeno grupo liderado por ele. Liderado por ele. Porque nem sempre esses empresários são os donos dessas empresas. Muitas das vezes eles são o Tessa de Ferro. Como era no Brasil o Percival Facuá. Ele era o representante dos maiores interesses do primeiro... Tudo era dele. Sobretudo inglês e americano. Todas as estradas de ferro, a light, os bondes, tudo era do... No começo e meia do século passado, ele tinha um trabalho enorme. Aliás, a Rádio Nacional era também do Percival Facuá. Foi dele. O Getúlio, quer dizer, desse grupo que ele representava. O Getúlio expropriou esta rádio e as empresas de ferro, porque, ao mesmo tempo em que era um sujeito que era dono de tudo, ele mantinha isso com dinheiro público. Ele pegava os empréstimos no Tesouro e no Banco do Brasil e nunca pagava esses empréstimos. E foi porque não pagou isso que o Getúlio expropriou a Rádio Nacional e colocou no ar, em nível nacional, uma rádio, uma rede, pelo qual ele pudesse se comunicar com o povo brasileiro, quebrando o poder dos coronéis. Que, aliás, o objeto da minha tese, o título da tese era coronelismo e coronelismo eletrônico. representação política e análise discursiva nas eleições presidenciais de 2010. Então, eu fiz um paralelo entre aquela prática coronelista que vigiu na Primeira República, em que o presidente da República demandava do apoio do coronel, do chefe político local, para poder obter os votos para se eleger. E, ao mesmo tempo, ele devolvia o apoio a este mando local, permitindo que o coronel fizesse o que bem entendesse no âmbito do seu domínio. O que nós temos hoje não chega a ser um coronelismo eletrônico, porque isso não está bem fechado. Esse pacto não é bem fechado. Ainda que essas empresas sobrevivam, essas empresas nacionais, elas sobrevivam com algum recurso público de publicidade. Neste momento... Uma coisa me preocupa muito. O Farquhar, no seu tempo, encontrou alguns grandes brasileiros, liderados, digamos, por Arthur Bernardes, que peitou esse Farquhar e evitou que ele se tornasse monopolista, inclusive, dos minérios brasileiros, pelas grandes empresas que ele representava. E, hoje, quem é que nós teremos de grandes líderes para enfrentar os Farquhar, que são inúmeros nos dias de hoje, inclusive brasileiros? Acho que estamos com alguma dificuldade, a não ser o próprio povo com as lideranças que ele dispõe para enfrentar esse problema que está extremamente grave. Não é? Pois é, Modesto. Nós estamos falando aqui, hoje, do aniversário da morte do Getúlio. É. Eu acho que a Carta Testamento do Getúlio é um bom indicativo de que há brasileiros que se opõem a essa pilhagem das riquezas brasileiras, e aí a mídia entra como um substrato. Ela entra como a criadora dos meios para esta apropriação. Então, nós temos brasileiros que se opõem a essa pilhagem, e nós temos aqueles que ganham alguns trocados para facilitar a pilhagem. É. Eu acho que a questão aí é distinguir aqueles que servem a um ou a outro interesse. Eu não te diria nomes hoje, mas há muitos brasileiros. Eu acho que o próprio povo brasileiro não quer ver as suas riquezas sendo pilhados. Há muitos, mas não tem o prestígio de a força necessária para coibir isso, fazer um paradeiro e uma reversão do processo atual, porque está difícil. Quando você defendeu a sua tese, eu estava presente e vi, fiquei pensando. O que é que nós, brasileiros, podemos fazer para evitar que estas coisas ocorram com tal força no Brasil e no mundo, não é? No mundo é a mesma coisa. Quando você... Não sei se você viu um grande escritor chamado John Perkins, enfocando isso e, pior, a mídia e outras formas também de transmissão e de formação de opinião, como, por exemplo, as universidades. Até nas universidades, esse poder econômico está interferindo a título de financiar projetos e programas e dando a sua linha... As empresas americanas estão comprando as universidades privadas do Brasil. Pois é. A maior universidade privada, também não vou falar o nome, mas a maior universidade privada do Brasil... Já não é brasileira. Foi comprada por uma fábrica de bebida americana. Pois é. Já não é brasileira. E isso é para trabalhar... Isso é para trabalhar a formação dos jovens brasileiros. Uma empresa de bebida americana que comprou as empresas de bebida no Brasil, agora comprou a maior universidade privada do país. E outras universidades privadas estão sendo compradas por outras empresas de ramos diversos dos Estados Unidos. Eu acho que é um bom começo, Modesto. Primeiro, eu não fixaria em nomes, mas eu acho que a resposta está no povo brasileiro. A resposta está no povo brasileiro, na sua atuação coletiva. E a primeira coisa, eu acho, a primeira postura é duvidar das verdades da mídia. Ah, sim. Duvidar das verdades. Isso é uma necessidade. É preciso olhar para a televisão e falar assim, eu vou assistir agora uma obra de ficção. Isso. E olhar isso não como entretenimento, mas receber essa notícia, receber a informação... Com dúvida. Com dúvida. Com dúvida. Com olhar crítico. E aí com esse discurso todo da globalização, a gente precisa remontar a colonização. É. Quando os portugueses, os espanhóis e depois ingleses, franceses e holandeses saíram da Europa pelo mundo, eles também estavam globalizando o mundo. O discurso para o índio talvez tenha sido exatamente isso. Toma aqui um espelhinho, porque você não tem espelho. Isso aqui é o símbolo da globalização que nós estamos desenvolvendo. Eu acho que nós precisamos pensar. E se começar a duvidar dos discursos. Isso. A partir da dúvida, reexaminar, olhar a finalidade do espelhinho distribuído aos índios. Pois bem. Olha, eu estou convencido de que vamos ganhar, porque a verdade, afinal, tem mais facilidade quando você a mostra. Entra uma ilusão qualquer de uma mídia que tem finalidade apenas de exploração, enriquecimento dele e do grupo que ele representa. E a verdade que o povo pode descobrir, se quiser e puder. Sobretudo quando tem alguns poucos canais pobres como este, e que tentam mostrar a verdade e o povo tem acesso também à verdade. E a partir daí, cresce a nossa esperança e em mim. Cresce até uma certa certeza de que canais como este vão ajudar o povo brasileiro a ver a realidade como em outros países, outros canais como o seu. Daniel, estão tentando fazer a mesma coisa. Exatamente. O Zão falou o seguinte, a população brasileira. Olha, o que resta à população brasileira é humidade. humidade não é submissão, é sabedoria. Isso a população brasileira tem. Está hipnotizada, mas tem a sua sabedoria. E a sabedoria vai levar a apurar a cerca. Então, quando um canal de televisão, um programa como este está no ar, significa que alguma coisa de oposição está acontecendo. Olha, a população brasileira é católica. Católica e qualquer religião. A população brasileira acredita que Deus, Deus é oposição. Deus sempre foi oposição. Oposição ao oportunismo, à droga, à violência, à alienação e à corrupção. Então, Deus está com a população. Deus é oposição. E a população brasileira acredita em Deus, que é uma oposição. Então, tudo isso é terrível. Mas a sabedoria é maior. A verdade tem muitos inimigos. A mentira tem muitos amigos. E a místia funciona como uma grande mentira para defender interesses exclusivos. A população, apesar da universidade, da desnacionalização, ver o futuro através do presente. A gente está percebendo cada vez mais. Mas isso tudo é um processo. Não é uma mágica. A população brasileira. Aqui, nós, em tese, representamos a voz e a vez da população que não tem voz nem vez. O nosso papel anti-mídia é voz e vez de oposição. Esse é o nosso papel. Até morrer. A oposição sempre contra a corrupção, alienação, lucro, sacanagem. Querem-me em geral. Então, é umidade sempre. E reconhecendo a nossa dificuldade. Não fazemos isso aqui uma coisa mágica. O João e você aqui, no Pulando a Seca, representam uma voz de oposição. É pequena, sim, mas não é grande bandeira. E incomoda muito a mídia e o elite multinacional. Incomoda. Não pensa que não sabe de nada. Sabe, sim. Aliás, é interessante que você coloca essa ideia de oposição. Que é a ideia de contrários. E isso é um pressuposto da democracia. Isso. Eu li essa semana sobre um dos pressupostos do fascismo. E o Mussolini dizia que a Itália não precisava de uma oposição. Porque o que a Itália precisava era de um pensamento único que pudesse reconstruir o Império Romano. Ainda que de forma ditatorial. Exatamente. Só existe pensamento único num processo totalitário e ditatorial. Então, a ideia da existência de um pensamento divergente ou de um pensamento contrário é o pressuposto da democracia. A democracia só existe se existir a pluralidade de pensamento. Coisa que a mídia tradicional tenta impedir a existência. Exemplo concreto disso. Não precisa ir longe. As casas da morte... Desculpa, hein? Mudando um pouquinho. As casas da morte no Brasil. No Rio de Janeiro, a mais famosa, ou no Brasil a mais famosa, foi a de Petrópolis. Que era dominada por um poder ditatorial, da ditadura durante tantos anos. Pois bem, fomos mexendo, mostrando, mostrando de tal maneira que ontem, anteontem, saiu um decreto da Prefeitura de Petrópolis declarando aquela área onde funcionava um centro de tortura e assassinato de divergentes políticos. Foi considerada de utilidade pública para efeito de desapropriação e de fim social. Então, palma para isso. Olha só. O próximo programa, dia 31, vai ser censura na série Direitos, Justiça e Direitos Humanos. Com Modéstia da Fibeira, convidamos o Joãozinho. Censura. A questão do liquidite. A censura e a fase de democracia com a mídia. Dia 31. Joãozinho, mais uma vez, agradecemos a tua grande presença, uma hora. Eu que agradeço, é um prazer muito grande falar nessa TV efetivamente pública. E com prazer, é mais gostoso. Muito mais gostoso. Então, vamos terminar o programa mais uma vez. Convidamos o Odessa, semana que vem. E o João Batista, doutor João Batista da Matista, para continuar também. Se você puder ir, ótimo. Então, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Com vocês e outra vez? Outra vez! 1, 2, 3, pulando! Falou!